Música Olha mais um acidente registrado aqui na cidade de Bacabal, mais precisamente aqui na Djalma Dutra, próximo a BR também a um posto de combustível. Informações que temos é de que uma colisão envolvendo uma motocicleta pop e o carro, está aí o pessoal do SAMU atendendo a pessoa que provavelmente estaria conduzindo a motocicleta e que se envolveu em mais um acidente que é registrado aqui na cidade de Bacabal. Neste exato momento o pessoal do SAMU prestando aí os primeiros atendimentos, primeiros socorros à vítima deste acidente. Aqui o Eric Souza mostra aí os estilhaços do choque envolvendo, aqui Eric, os estilhaços aí envolvendo a batida entre a motocicleta e um carro de passeio. Está aí portanto o rapaz que estaria provavelmente na moto sendo atendido pelo pessoal do SAMU será encaminhado para um dos hospitais aqui de Bacabal. O pessoal da Polícia Militar, o Eric pode até mostrar já está aqui no local, alguns curiosos também na Djalma Dutra, aqui próximo a um posto de combustível. E neste exato momento a equipe da Polícia, uma equipe do 15º Batalhão, fazendo aí o trabalho que tem que ser feito. Vamos ouvir aqui o rapaz aqui. O que aconteceu aí? Rapaz, foi só um acidente, né, o caminhão aí na frente aí, né, eu vi a beira no caminhão e poder não bater no caminhão, eu puxei para um lado, mas só que ele vinha fechando, entendeu, o carro do rapaz aqui. Aí aconteceu um acidente junto com o meu colega aí. O teu colega vinha na garupa? Vinha na garupa, exatamente. Você no sentido BR ou no sentido de Djalma Dutra? Djalma Dutra. É, para BR. A situação do rapaz lá? Não, não funcionava demais não, ainda bem que eu vinha freando, vinha devagar dentro. Aloysio, no caso, esse caminhão que está estacionado aqui tirou toda a sua visibilidade? Exatamente, foi, exatamente. O caminhão é bem na frente aí, tá entendendo? É radice demais esse caminhão aí, tá entendendo? Mas qualquer uma pessoa, qualquer motorista, né, tá entendendo? Nesse caso você estava conduzindo a picape Stadra? Não, a Pop. A Pop, né? Era. Quem estaria na picape, você sabe? É o rapaz da empresa. O que você espera daqui para frente, depois que você também levou a pior, com o trago da sua moto, o carro também? Rapaz, eu, tomara que tire o caminhão aí da frente aqui, né, para não acontecer mais outro acidente com outra pessoa, né? Só tenho que dizer só isso aí, tá entendendo? Caso o caminhão aí for o fator principal do acidente? Foi, foi, foi. Logo também ele vinha fechando também, né, lógico, tá entendendo? Aí aconteceu, né? O que foi que o proprietário do carro falou para você? Não, a gente vai conversar agora aí, a respeito aí do prejuízo da moto, né? Tá entendendo? É, você trabalha na rua fazendo cabraza? Não, é, exatamente, é. Eu trabalho na dona galateria do Roberto Sobrinho, tá entendendo? Eu e meu colega. E hoje é na nossa folga, né? Infelizmente que eu fiz esse acidente aí, né? Primeiro acidente que você é envolvido? É, primeiro acidente. Você é capitulando seu nome? Aloysio. Aloysio de quê? Pereira da Silva Filho. Tá aqui, muito obrigado, Aloysio. Que foi envolvida nesta colisão, segundo o motoqueiro que estaria conduzindo a motocicleta pop, o caminhão Mercedes que está ali estacionado foi o principal causador do acidente na versão do piloto da motocicleta. Você vê a situação que ficou, a picape estrada, neste acidente que aconteceu aqui, próximo ao BR, na entrada da Djalma Dutra. Ali agora o pessoal de Semul conversando, o Eric vai mostrar com a equipe da polícia militar que está aqui atendendo a ocorrência. A motocicleta pop já está ali, a polícia deve apresentar lá na regional de Bacabal. E neste exato momento, o rapaz que estava conduzindo a motocicleta, conversando com a polícia e vai conversar também com o condutor da picape estrada para saber o que vai ficar resolvido nesta situação. É mais um acidente envolvendo uma motocicleta e uma picape estrada aqui na Djalma Dutra. O Eric mostra aí os estilhaços aí da pancada, da colisão, envolvendo esta motocicleta com a picape estrada aqui na Djalma Dutra. Na saída e entrada da BR-316, neste exato momento, a equipe da polícia militar atendendo aqui a ocorrência. A gente vai tentar conversar com alguém da polícia, ver se eles podem nos atender e falar mais detalhes do que eles poderam colher de informações sobre o acidente. Olha, conversamos com a equipe da polícia militar do 15º Batalhão, que não quis gravar a entrevista, mas passou todas as informações sobre a ocorrência de acidente de trânsito. A pessoa que estaria na garupa foi identificada como Leonardo. Ele já foi atendido por uma equipe do SAMU e foi encaminhado para um dos hospitais aqui da cidade de Bacabal. Neste exato momento, o proprietário da motocicleta e também a pessoa que estava conduzindo a picape estrada, estão ali conversando com a polícia e entre eles, para ver como é que vão resolver a situação dos danos materiais. A picape estrada ficou com a sua frente parcialmente destruída com essa colisão. Enquanto a motocicleta ficou nesse estado que você acompanha agora nas imagens, a polícia militar vai apresentar tanto o carro como a motocicleta na regional de Bacabal para serem tomadas as devidas e necessárias providências nesta ocorrência de acidente de trânsito. Imagens de Eric Souza e o São Silva do Brasil para a TV Cidade Record TV.